Estamos de volta com o programa Perfil, conversando hoje com o jornalista Marcel Souto Maior. Marcel, a gente falou do seu primeiro livro, seus contatos com o Chico, de uma história emocionante, de uma moça diz que tinha a intenção de se matar e desistiu quando leu essa história. E a gente tem também histórias mais, assim, inusitadas, né? Eu li que você um dia recebeu um telefonema de um pesquisador, professor de Brasília, que era médium, e que teria recebido uma carta para você de uma tia que você nem conhecia ou não lembrava, né? Eu queria que você contasse para a gente como é que isso aconteceu. Essa história é uma história marcante aqui em casa, por exemplo, né? Essa história marcou a história da casa, né? A gente sempre se lembra dela aqui. Pelo seguinte, essa carta é a origem do meu segundo livro. Porque você vê, quando eu escrevi a biografia do Chico Xavier, já foi aquela polêmica. Todo mundo falava, poxa, Marcel, você não é espírita? Como é que você vai escrever um livro, né? Sobre o Chico Xavier? E o meu segundo livro, que é Por Trás do Véu de Isis, entra nesse tema também. Então, assim, como assim, Marcel? Por que você vai fazer um livro sobre psicografia, uma investigação sobre psicografia, né? Por quê? O porquê é essa história. Esse livro nasce dessa história. Foi assim, eu dei uma entrevista para um professor universitário em Brasília sobre a biografia do Chico Xavier. Um professor seríssimo e tal. E ele tinha um programa sobre espiritualidade. E terminou a entrevista, acabou, passou duas semanas. Ele me liga com uma voz tensa. Era sábado de manhã. Ele me liga e faz a seguinte pergunta estranha. Fala, Marcel, você conhece alguma tia lourinha? Aí eu falei, tia lourinha? Não, por quê? Aí ele não quis me falar. Ele falou, você checaria com a sua família? Tá. Eu liguei para o meu pai, né? Falei, pai, você conhece tia lourinha? Aí ele, não. Muito certo. Aí eu falei, não, nenhuma, sim? Nem araxá? Não, não, nunca ouviu falar. Tá. Mãe, você conhece tia lourinha? Aí ela, nossa, demais. Era a melhor amiga da tia Maria, grande amiga da sua avó. Morava na Tijuca, morreu de câncer. Por quê? Aí eu falei, não sei. Vou descobrir e depois eu te conto. Aí liguei para o professor universitário. Aí eu falei, olha, existiu uma tia lourinha na minha família. E aí ele, graças a Deus, nossa, eu estava com muita vergonha de te ligar. Foi minha mulher, a mulher dele é médica, pediátrica, que insistiu para te ligar. É porque eu sou médium e psicografei uma mensagem da tia lourinha para você. Aí eu falei, mensagem? Falei, me manda, me manda mensagem por fax. Depois ele me contou que ele passou a manhã inteira procurando um fax em Brasília, naquela época, um aparelho, um sábado de manhã. Ele leu para mim e depois me mandou. Aí a mensagem é assim. Marcel, meu filho, eis que do outro lado do rio da vida volto contente por tudo que nos deu a divindade. Escrevo ao lado da tua tia e do teu avô para dizer que a missão foi dada a você e você não pode mais abandoná-la. Divulgar a obra do apóstolo do Espiritismo, Chico Xavier. E agora, Marcel? Confie em Deus e siga adiante. Um beijo da tia lourinha. Foi essa a mensagem. E como é que um cético como eu lê essa mensagem? O que eu achei muito forte na mensagem? Ela cita a tia, que justamente foi a única tia que minha mãe citou, e a minha avó estava viva e meu avô tinha morrido, tipo, um ano antes. E ela cita o avô, não cita a avó. Não tinha como esse médium saber que um avô tinha morrido e a avó estava viva. Não tinha isso. Então, eu li essa mensagem muito assombrado. E a minha mulher, que era já a segunda mulher jornalista, também não muito a favor de eu continuar no tema, eu mostrei o fax para ela e ela falou, nossa, mas você precisa investigar isso, isso dá um livro. Aí eu falei, ah, agora esse tema... Agora está liberado esse tema, né? Esse tema agora está valendo a pena, né? E aí o livro começa por aí, né? São mistérios que foram aparecendo ao longo da minha jornada. Durante a investigação para esse livro, você conheceu uma pessoa que se tornou muito querida para você, que é a Juraci, né? Isso. Como é que a história dela te tocou? Ela perdeu os filhos de uma forma trágica e procurou o Chico também, estava muito abalada. Você conversou com ela, de que forma a história dela te comoveu? A Juraci, ela foi uma... Eu chamo ela de A Mãe Sem Filhos, um dos capítulos do livro, né? Ela é a personagem central por trás do Bel de Isis e ela se aproximou de mim num centro... Eu tinha dado uma entrevista para a Ana Maria Braga e ela me reconheceu num centro, em Uberaba, que era o centro do Celso de Almeida Afonso, um médico lá de Uberaba. E ela estava lá para tentar receber cartas psicografadas dos filhos. Ela tinha perdido os dois filhos, os dois filhos. E o segundo filho, ela tinha acabado de doar um rim para ele quando ele foi morto, foi assassinado. Então, ela se aproximou de mim e falou eu tenho uma história muito triste para eu te contar. E me contou isso. Eu perdi meus dois filhos. E eu falei, Juraci, você me permitiria te acompanhar nessa busca de mensagens? Ela, permito. E aí, eu sigo ela nessa busca por mensagens dos filhos mortos. E a gente vai... Eu vou com ela nessa busca e a gente vai se deparando com mensagens montadas, com mensagens em que os médiuns entrevistam ela e só passam para o papel informações que ela passou para eles antes. Então, são quase que mensagens encomendadas que as mães, as famílias, em desespero, elas dão essas informações para receber as cartas de volta. E a gente segue nessa busca sofrida até que a gente vai para um galpão de uma médium que trabalhava aqui no Rio de Janeiro, que era a dona Célia, que o Chico chamava de a maior menor médium do mundo, porque ela era bem pequenininha, tinha 1,50m de altura. E lá nesse galpão a gente vê uma coisa assombrosa, que era a dona Célia ficava num palco e ela fazia comunicações orais. Ela não usava nem brinco para não dizerem que ela usava ponto eletrônico. E ela ia chamando as pessoas à frente, ela chamava espírito de energia. E ela falava... Tem alguma Maria Aparecida de Souza Mota aqui? Então vem para cá, minha filha, tem uma energia com uma mensagem para você. Aí falava, olha, tem aqui fulana de tal, dava o nome sobrenome, está dizendo que o documento que você estava procurando, a escritura do apartamento tal, 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 está na mesa de cabeceira da casa de Atibaia, não sei o quê. Aí dava número, dava número de documento, dava número de registro. E num dia que a gente estava lá, eu peguei a gravação, tudo era gravado, tinha mais de mil informações que ela passou, com mais de 80 anos que ela tinha. Morava num apartamentinho. E aí a Juracia termina falando, falando, eu nem preciso receber as mensagens dos meus filhos aqui hoje. Então ela tem um conforto imenso vendo aquilo acontecer na frente dela. Mas é uma saga sofrida, eu sofri muito do lado dela. Várias vezes eu tentei, eu quis desistir até do livro. E aí, ao longo desse percurso, eu vivi também histórias que me fizeram ir adiante no livro. E você escreveu sobre o Chico, você escreveu sobre a história das mães que procuravam o Chico, essas psicografias, você investigou, né? Depois você escreve um livro também sobre as lições de Chico. O livro é adaptado para o cinema, é um sucesso a história do Chico Xavier no cinema. Milhões de pessoas assistem o filme e você fica conhecido nacionalmente. Você pensou em partir para outra linha, ou de biografia, ou algum tema que te interessasse? Ou você, direto, já pensou em escrever mais profundamente sobre o Espiritismo e lançou o Kardec? Como é que foi esse processo? Pois é. Eu já tentei, Potira, sair desse tema algumas vezes, sabe? Assim, eu tento e não dá certo. É muito estranho isso. Mas, por exemplo, teve uma vez que eu falei assim, ah, eu vou sair desse tema de qualquer jeito. Mas quando eu via, para onde que eu estava indo? Eu estava pesquisando sobre mãe menininha do Gantuar. Olha eu para onde vou, eu não saio muito. E estava pesquisando sobre Padre Cícero. Então, eu fico olhando e falo assim, tá, por mais que eu tente fugir, eu fico no universo do mágico, do religioso. E o Kardec, eu era muito cobrado, na verdade, por escrever... Era um pedido, assim, né? A comunidade espírita, espiritualista, pedia Kardec. E eu tinha muita informação já sobre ele, muita informação sobre ele. Eu me sentia, de alguma vez, de alguma maneira, pressionado por mim mesmo escrever. Porque, quando, para eu entender Chico, eu tive que ler Kardec e entender Kardec. Porque eu brinco, assim, que era como se Chico tivesse nascido com o manual de instrução. Então, para você decodificar Chico, você tinha que ler o livro dos Espíritos, você tinha que ler o livro dos Médiuns. Então, desde o início, eu entrei nesses dois livros para decodificar Chico. Porque o Chico foi pondo em prática, pelo menos esses dois, ele pôs muito em prática, e ele lia, sem parar, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, mal ou bem, Kardec estava na minha vivência, desde que eu mergulhei no mundo do Chico. Então, era como se eu fechasse um ciclo escrevendo Kardec. Era como se uma ponta estivesse ainda solta. Então, era uma vontade de fechar essa ponta, né? Então, por isso que eu fui no Kardec. Agora, por exemplo, agora eu fico pensando num quarto livro. Fica cada vez vindo para mim uma vontade de entrar, por exemplo, na ciência da espiritualidade. Me dá uma pergunta. Cada vez mais achando que a ciência pode ir além. Você tem hoje grupos científicos dedicados, os que são menos preconceituosos, mais abertos ao invisível, você tem grupos dedicados a estudar o invisível. E você vem acompanhando o trabalho do pessoal lá do núcleo da Universidade de Juiz de Fora, né? Exato. Eles vêm investigando seriamente sobre essas experiências de quase morte, comunicações, pessoas que se recordam de alguma vida passada, né? Pode sair um livro daí? Pode, exatamente. É isso que eu estou pesquisando. Eu estou me aproximando muito desse grupo. Eu estou muito atento ao que eles estão pesquisando. Eles lançaram durante a pandemia uma convocação. Se você tem algum caso de experiência de quase morte ou de suposta reencarnação, você envia para a gente o seu relato e eles já começaram a investigar alguns desses relatos. Na minha página no Instagram, no perfil, eu também convoquei as pessoas. Se você tem algum caso inexplicável, misterioso para contar, se você quiser compartilhar comigo, compartilha algumas histórias já chegaram bastante estranhas, né? Que me levam a perguntas do tipo, o que é mental? O que é do campo do invisível? O que é do campo da psique? Então, são questões que podem levar a análises científicas, desde o campo da neurociência até o campo da, sim, da espiritualidade. Então, eu estou com muita vontade de entrar nessa pesquisa do invisível com a ajuda da ciência. O professor Ian Stevenson, que já faleceu, ele escreveu um livro muito profundo sobre isso, né? Ele é americano, canadense e ele investigou em loco, né? Ele visitou essas crianças que contavam fatos de vidas passadas e davam detalhes, né? A cor da casa, onde eu morava, o nome da cidade. Tendo essas informações que o núcleo vem captando e você também nas suas redes, você pretende fazer esse trabalho de investigador também, colocar no papel? Você meio que está fazendo como Kardec, né? Kardec também era cético igual a você, ele não acreditava em nada disso. Ele começou a investigar aquela história das mesas girantes e, de repente, ele deu de cara com um fenômeno que ele não sabia explicar, mas queria passar aquilo ali para o papel. Como é que eu explico isso? Você pretende seguir esse caminho de uma investigação mais formal? Mais formal. É isso, Patrita? É isso? Eu acho que está na hora de a gente levar... Já passou da hora, né? É de você... A ciência, ela precisa se abrir para esse tipo de pesquisa, aprofundar a pesquisa mesmo, né? Tem mistérios aí, você não pode achar que... Não dá para achar que tudo é matéria. É impossível, né? O invisível está aí ativo. A energia é um fato absolutamente científico e... Então, existe um mistério que precisa ser muito mais respeitado do que é. E eu acho, assim, lamentável. Às vezes, eu vejo pessoas se envergonhando de fatos misteriosos ou fatos, vamos lá, sobrenaturais que aconteceram com elas. E as pessoas, às vezes, contam para mim em sigilo, como se fosse uma confidência, assim, olha, não conta para ninguém. Tem gente que enfrenta, da minha intimidade, são pessoas absolutamente destemidas que enfrentam, por exemplo, o tráfico, são pessoas que enfrentam situações de perigo na vida, mas são incapazes de ver a público e falar que vivenciaram um fenômeno sobrenatural, paranormal. E eu fico assim, gente, por que a vergonha de contar que viveram um fato estranho? Por que isso é tão vergonhoso? É porque, de repente, tudo virou um império. É chique você ser materialista. É sábio você ser cético. É só cético. Mas, Marcel, você não acredita que existe também uma questão? É um hiato muito grande. A gente teve a época, em 1850 e pouco, quando Allan Kardec investigava esses fenômenos. Ele colocou no papel, ouvia vários médiuns. Foi um cara muito sério no trabalho dele. E aí passa-se um século, surge o Chico, ele escreve alguns livros com o Valdo Vieira, que são livros que até hoje as pessoas estudam sobre mecanismos de mediunidade, que têm palavras ali super complexas, né? Explicações de como o cérebro funciona, parte de energia, que as pessoas estudam até hoje. E aí, depois disso, parece que houve um... Todo mundo parou de estudar cientificamente, né? Esse fenômeno, esse mistério que você fala. Esse seria o momento de a gente começar a pensar um pouco mais em estudar o que a gente ainda não entende? Eu acho que sim, porque... Eu acho, assim... O que acontece? Acontece em... Esse é um terreno minado, assim? É um território complexo, controvertido? É. Por quê? Porque ele é marcado por autossugestão. Porque ele já foi... Ele é marcado por fraude também. Então, quando tem episódios como de um João de Deus, por exemplo, né? Isso é terrível para a espiritualidade, né? Então, você dá dois passos atrás para quem é contra qualquer verdade no campo espiritual. A pessoa fala, está vendo? Está vendo? Como é que a gente vai acreditar nessas coisas? Então, tem também o mistério da psique, da mistério do cérebro, né? O que é mental, o que é espiritual. Mas, por exemplo, eu já vivenciei quantos de nós... Eu arrisco dizer, vou tirar aqui, na casa de cada um de nós, de cada um de nós brasileiros, algum fenômeno sobrenatural aconteceu. A gente vai ter alguma história para contar de uma tia, de uma avó, uma reza, uma aparição, uma cura que ninguém sabe direito explicar como foi que aconteceu. E essas histórias, a gente vai varrendo para debaixo dos tapetes, sabe? Assim, a gente vai fingindo que não aconteceu. É melhor nem falar disso. Vamos achar que a gente é meio doido. E eu acho que isso não é para a gente... Tem uma coisa que é da fé, que é da nossa cultura, né? E que é quase que independente da religiosidade, da nossa... O que a fé promove, né? O que ela mexe no mental também, das energias que ela move. Então, isso precisa ser estudado muito mais. Você tem hospitais, hospitais já adotando fé para cura, né? Já tem isso, né? Já tem correntes que alteram determinados quadros. Então, isso tudo tem que ser respeitado, tem que ser estudado, tem que ser considerado. Cada vez... Existe muita vergonha, né? Como você falou. E também muito medo, né? Muita gente tem medo de falar sobre isso. Você investigou profundamente. Você chegou a ter medo, receio em algum momento? Achou estranho? Você passou por algum momento, assim, que você hoje deu uma risada? É... Não, eu ficava assim. De vez em quando as pessoas falavam, olha, Marcelo, cuidado, você está mexendo com forças muito poderosas, são energias, você pode estar sob ataque, né? Ataque dos obsessores. Mas eu sempre tive uma coisa assim, né? Eu fazia muita palestra em centros espíritas, por exemplo. E eu sempre me senti muito bem, muito acolhido nesses espaços. Muitas pessoas nos centros falam que oram, né? Que vibram por mim. Então, eu me sinto acolhido por essas correntes, assim. De verdade, eu me sinto, né? E tem uma coisa que eu sou, assim... Eu sou... Às vezes eu falo para o invisível, mesmo sabendo o que existe lá, né? O que é esse invisível? Não sei o que é esse invisível mesmo. Tem dias que eu acredito, tem dias que eu não acredito, eu vivo oscilando, né? As pessoas devem te perguntar muito, né? Se você virou espírita depois de escrever esses livros. Ah, não virei, não virei. E eu vivo oscilando, viu, Potira? Eu vivo, assim, entre altos e baixos. A minha... Eu digo que a minha fé não está nada consolidada. Eu adoraria ter uma fé consolidada. Eu adoraria, sabe? Eu adoraria mesmo. Eu tenho um... Eu acho que a vida com fé, ela fica muito mais completa. Você fica muito mais harmônico, sabe? E eu não tenho esse dom da fé. E mesmo você não sendo um homem religioso, né? Que não tem, não segue ali uma fé específica. Depois de todo esse período difícil, né? Que ainda a gente vive da pandemia. Muitos amigos partiram, familiares. As pessoas estão muito comovidas ainda com tudo isso, né? A nossa rotina mudou. Muita gente tem dificuldade hoje de sair de casa, voltar para aquele dia a dia. Depois de ter lido muito sobre o Espiritismo, sobre Kardec, conversado com o Chico, mudou o jeito que você olha hoje quando um parente falece, quando alguém próximo está com uma doença muito grave? Como é que mudou o Marcel, que tinha 25 anos, para o Marcel de hoje? Mudou muito, assim, muito mesmo. Eu vejo... Eu tinha pavor da morte. Pavor da morte. Não era uma coisa... Eu acho que quando eu começo... Eu digo assim, que os escritores têm temas, né? Tem um escritor que o tema é o amor, o outro é a velhice. O meu tema sempre foi vida e morte. Vida e morte, né? O mistério da vida e da morte. Isso porque eu tinha pavor da morte. Hoje eu vejo a vida como um ciclo mesmo. Um ciclo. Um ciclo. E eu estou muito mais tranquilo em relação ao ciclo e à nossa passagem por aqui. O que eu sinto e o que o Espiritismo fez em relação à minha visão de vida é que a gente precisa fazer o melhor da nossa passagem por aqui. o melhor que a gente pode. Eu não vejo que a gente está aqui a passeio mesmo. Eu vejo que a gente precisa... Se a gente puder deixar um mundo melhor para trás, né? Na nossa passagem. Dar a nossa contribuição. é que a gente faça isso, né? Então, eu vejo muitos ciclos sendo cumpridos. Então, eu olho e falo assim, fez o bem, chegou a hora dela, né? Chegou a hora dessa pessoa ir. Se tornou mais leve para você isso? Se tornou mais leve. E muitas vezes, né? Nesses meus momentos de fé que eu tenho ainda, né? Agora, de vez em quando, eu tenho mesmo, né? Eu tenho essa esperança de que a pessoa está viva em outro plano. Eu tenho essa esperança. Às vezes, eu me permito isso. O que era antes, para mim, inconcebível. Eu não admitia essa hipótese. Então, hoje, de vez em quando, isso me consola. Eu olho e falo, ah, quer saber? Pode ser, né? Pode ser, né? Esse pode ser já me importa, né? Bom, quem sabe, nesse próximo livro que você vem estudando agora, que com certeza eu vou querer te entrevistar para falar sobre isso, vamos ver se muda a sua forma de pensar, a forma como as pessoas também pensam, né? Ou não. A gente vai falar disso no seu próximo livro. Porque, infelizmente, agora, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu te agradeço muitíssimo pela sua entrevista, super simpático. E está aberto o espaço aqui para uma próxima, um bate-papo, um próximo bate-papo com você. Tá bom? Muito obrigado, Cotira. Nossa, o tempo voou, viu? Voou. A gente está conversando há uma hora já. Não imaginava. Muito obrigado. Adorei a nossa conversa. Ai, que ótimo. Então, fica aberto o espaço aqui quando você lançar o próximo livro para a gente conversar de novo. E se você quiser rever o nosso programa, é só acessar as nossas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. E aí, que ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, que ótimo.